O trabalho que eu vou aqui apresentar é apresentar alguns estudos que têm vindo a ser realizados no projeto Finabit, que é formado pela doutora Ana Brasileiros Santos, aqui em Presidente. O que vou apresentar hoje também é um bocadinho algo que ainda está em reflexão e por isso, ou seja, não são... É mais trazer astros para a discussão sobre as questões da avaliação e os processos de desigregação, e a discussão social de oportunidade. Por isso, se considera isso, e de facto a ideia é colocar aqui as vossas questões, e discutir um bocadinho. Para enquadrar um pouco o que vai ser apresentado, então, tem até questões de situar no espaço. Então, na questão da avaliação, em Portugal é um direito constitucional desde a formação da Constituição em 1915. Mas, de facto, o Estado não tem tido um papel muito ativo na possibilidade da avaliação em Portugal, estendo, essencialmente, a parte da sociedade civil. Apenas a seguir à evolução do 25 de Abril, houve um momento de maior evolução da avaliação pública, mas apesar de uma porcentagem muito pequena. E depois, a partir dos anos 90 do século XX e início do século XXI, houve, de facto, maior investimento público, mas através do apoio de diversos benefícios fiscais para a compra de casa própria, com recursos ao crédito, com descompensos à habitação, vários mecanismos nesse sentido. Que levaram, de facto, a um aumento do endividamento das famílias portuguesas, sendo cerca de 80% do endividamento das famílias para a compra de casa própria, e conduziu também a uma transformação da sociedade portuguesa numa lógica de financiarização, não é? Ou seja, o que é que é isto? É haver uma maior importância dos atores, dos mercados, mesmo da racionalidade financeira na sociedade e na economia. Então, também nesta lógica de percebermos um bocadinho qual foi esta evolução da forma de provisão da habitação em Portugal, sobre como as famílias foram resolvendo as suas questões de alimentação. Analisando os dados da informação dos censos, podemos ver ali no mapa que, em 1981, a porcentagem de alojamentos familiares clássicos de residência habitual, com recurso ao crédito, ou seja, com encargos de compra, e, pelo contrário, o alojamento de alojamento era localizado sobretudo aqui na zona metropolitana de Lisboa, e aqui temos a porcentagem de alojamentos que estavam arrendados, ou seja, que as pessoas que lá viviam arrendavam a habitação. Temos aqui também a porcentagem. E, pelo contrário, a propriedade em si e a propriedade com o recurso ao crédito aumenta sustancialmente, e o caminho expandido por todo o território nacional. Em 2011, então, era esta a proporção de alojamentos familiares clássicos de residência habitual por regime de ocupação. Proprietários sem encargos eram cerca de 42%, proprietários com encargos, ou seja, com crédito, cerca de 31%, arrendatários ou sobre-arrendatários de 0%, apenas 1,7% da renda social ou apoiada, ou seja, uma porcentagem marginal, e sempre de 7% encontravam-se numa outra situação, uma aplicação cedida ou outro tipo de soluções. Diversos estudos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, têm mostrado, de facto, que o recurso à estratégia de provisão da habitação através dos mercados financeiros tem conduzido a um aumento das desigualdades, quer sócio-económicas, quer a nível do território. Também fizemos uma reanálise do Enqueiro de FSU dentro do âmbito do projeto FINABIT, e encontramos estas mesmas desigualdades, que mostram que há uma desigualdade socioeconómica no acesso ao crédito, à aplicação, não é? São, sobretudo, os juros privilegiados, os mais ricos, com maiores qualificações, numa faixa etária mais jovem, não os mais maiores de todos, mas naquela faixa etária intermédia, e com as situações profissionais mais estáveis, ou seja, aqueles que têm contratos efetivos, que de facto são aqueles que têm uma maior relação, uma relação mais intensa com a finança e através de compra de casa própria. Mas encontramos também desigualdades a nível do território. Ou seja, a expansão do crédito localiza-se essencialmente nos centros urbanos, nas áreas muito atletas, sobretudo de Lisboa e do Porto, o que sugere uma relação entre a urbanidade e o crédito local. Continuamos também a analisar estes impactos a nível da segregação residencial e da diferenciação a nível do território e socioterrorial, e analisamos então os dados dos testes, mas a nível das freguesias das duas áreas muito atletas. E os resultados encontrados, que permitiram-nos identificar intensidades variadas de educação residencializada, ou seja, de recurso ao crédito, à habitação, e dinâmicas específicas em cada uma das áreas muito atletas. Mais concentrado nas categorias profissionais, mais qualificadas na área muito atleta do Porto, e o mais generalizado, que é nos passados, que é nas classes médias, na área muito atleta do Porto. Aqui temos um mapa da área muito atleta do Porto. A cores são clusters de freguesias, estando o crédito hipotecário, sobretudo localizado nas freguesias azul, que é mesmo no centro, que é a zona central do Porto, e a verde, que são os municípios logo ao lado, que se localizam na periferia da cidade do Porto. E aqui da área metropolitana de Lisboa, que mostra que, de facto, são as freguesias a ver, amarelo e azul, que têm maior prevalência do crédito da habitação, e que mostra, de facto, que há uma associação entre o recurso ao crédito e a expansão da área metropolitana e não um dos eixos, quer rodoviários, quer ferramentas. E nota-se também aqui, a nível da qualificação das pessoas que lá residem e das atividades, que há uma maior relação entre as várias dimensões da financiarização da sociedade. e da área metropolitana de Lisboa. Estes dois gráficos também mostram esta questão da segregação residencial e da diferenciação do ressorto territorial, que, se conseguirmos, aqui as bolinhas, que podem ser as várias freguesias, vemos que elas se separam, há uma diferenciação a nível, neste caso, aqui no gráfico de cima, a conversar com o residente com o ensino superior completo, temos aqui, onde há maior habitação com encargos em no verde e elas estão mais adequadas, e o azul do mar, no centro. E também a questão dos preços, ou seja, também há uma diferenciação, não só ao nível das qualificações das pessoas, e como também ao nível dos preços dos custos com a habitação, que são mais elevados nas zonas mais privilegiadas da cidade, com melhores localizações e mais centrais, e com características também. Podemos então também ver neste mapa aqui a evolução dos preços dos custos da habitação. Eu tenho um exemplo também, porque eu sou para o preço do mercado. Como podem ver, entre 2001 e 2011, verifica-se também, ao contrário dos mapas que vimos ao bocado, parecia haver uma maior organização, a nível da forma, ou seja, dos modos de provisão, ou seja, dos diferentes regimes de ocupação, quer seja a casa própria com um crédito, quer seja a rendamento, em 2011, estava mais distribuído, não é? E como vemos aqui, que em 2001, os preços da habitação eram mais próximos, não é? E que significa em 2011 uma maior diferenciação de preços, acentuando-se os preços mais elevados, aqui nas zonas também, mais litorais e também de moda. Ou seja, e isso tem se vindo ainda a acentuar nos últimos anos. Como podemos também constatar aqui por estes gráficos da competição enviada, que estão no seu site, que mostram claramente a evolução exponencial dos preços das casas, nos anos recentes, e também das rendas residenciais aqui em Lisboa, em Porto. em Lisboa parece estar a estabilizar, mas ainda pouco, e em Porto também está no nosso vídeo. Ou seja, está a se entrar então nesta fase, numa nova fase da financiização da habitação, em que é impulsionada não pela procura, pela resolução dos problemas habitacionais da população através do recurso ao crédito, mas por uma nova dinâmica, que é motivada pela procura transnacional de imóveis para investimento imobiliário, e que é impulsionada também por um aumento do turismo que também foi potenciado pelo surgimento das low cost, por exemplo. Podemos ver aqui também no gráfico o aumento de chegadas no Porto. Dois vistos dourados, que também aqui no gráfico ilustra, mostra que estão localizados essencialmente o investimento nas zonas de Lisboa, das Caio e assim. Ou seja, o investimento, ou as estratégias para empurrar investimento estão a diferenciar, ou seja, o investimento não se distribui por todo o território nacional da mesma forma, ou seja, localiza-se nas zonas mais centrais. E também o regime fiscal do residente e habitual, novos residentes, uma elite transnacional que também tem vindo a aumentar o número de pessoas beneficiárias desse regime. Tudo isso tem ajudado então a impulsionar a que haja, de facto, uma maior procura do identificado para novos usos, por exemplo, as questões do alojamento local. Também vemos aqui no gráfico, este gráfico já está desatualizado. Portanto, já passou mais de um ano e já o cartão subiu-se. Mas mostra, por exemplo, estes mapas mostram que também o alojamento local nas cidades também não está localizado, não se distribui igualmente por todas as zonas, ou seja, localiza-se de forma mais acentuada em determinados territórios com maravídeos específicos, não é, neste caso, as zonas históricas das cidades também. Então, quais são as consequências disto? Há aqui um trabalho, uma coisa que chega a esta conclusão, e que também vamos mostrar agora, então, e se dá nos nossos trabalhos, que também ilustram nisso, são processos que conduzem também a processos de expulsão dos incidentes originais dessas zonas. Então, desenvolvemos um inquérito a nível nacional, que nos vai também ilustrar um pouquinho dessas questões, que foi realizado, muito contrário e todo, com várias questões. Foi realizado entre abril e 3 de setembro de 2018, essencialmente online, mas também por ser entrevista presencial para o PRAE, e aí das pessoas com mais relacionamentos, com mais dificuldades sobre a democracia, temos aqui a distribuição dos participantes pelo território nacional, são sobretudo mulheres, 1.822 intérpretes sexuales, e a seguir, há um bocadinho, algo imiesamente em termos das alunciações alteradas dos participantes, são sobretudo pessoas qualificadas, fizemos um esforço de tentar maior representatividade, mas é complicado, como sabem. Então, maioritariamente, tem casa própria e com empréstimo. Então, os resultados gerais, e já passo depois às outras questões, os resultados gerais, conseguimos de facto identificar que as pessoas que reportam, as pessoas participantes, que reportam a discriminação no acesso à habitação, sobretudo com base no estatuto socioeconómico e algumas variáveis identitárias. identificamos desigualdades a nível das condições habitacionais, sendo os grupos mais vulneráveis, com situações profissionais mais precárias, contrários separados, até desempregados, aqueles que residem em habitações com maior número de problemas, ou seja, em situações com maior aparência habitacional. também, consoante o regime de ocupação, ou seja, são sobretudo os moradores de habitação cedida, arrendada na habitação social, que vivem em habitações com maior número de problemas. Ou seja, neste caso, a forma de provisão de habitação, ou regime de ocupação, está associada a diferentes condições de habitabilidade, menor conforto para aqueles que não têm casa própria. E também identificamos maior vulnerabilidade habitacional na área metropolitana de Lisboa, comparativamente com um constante de contato nacional. de forma de provisão de atendimento que não têm a capacidade de cuidar. Hoje, vim a trazer aqui, sobretudo para a descrição, o Sr. P. 2, estes resultados, nos quais perguntamos às pessoas, por um lado, se elas gostariam de mudar de casa, e por outro lado, independentemente de gostarem ou não, se previam ter que mudar de casa nos próximos 5 anos. E estes foram os resultados. ou seja, identificamos aqui que, de facto, quem vizinha em casa própria, seja sem empréstimo ou com empréstimo, a maioria das pessoas ficaria na casa atual e não já se importa de mudar, apesar de haver algumas que gostariam de mudar e não acham de mudar, mas a grande questão é aqui no arrendamento privado, as pessoas que vivem em casa arrendada no regime privado, que, por um lado, identifica-se que as pessoas que vivem em casa arrendada também quando pretendem mudar também conseguem mudar, mas a questão mais levante para a discussão de hoje é a porcentagem de pessoas que ficaria, gostaria de ficar na casa atual, mas pensa que vai ter de mudar nos próximos 5 anos. Então, pensa que irá mudar porquê? Havia vários ítomos, não é? E um deles era o contrato de arrendamento, pensa que o contrato de arrendamento não será imitado. 56% do localismo que identificaram essa razão, identificam-se 70%. Em relação a desculpa de que o contrato de arrendamento, mas era o contrato de que o contrato de arrendamento não ser rippingado e o contrato de arrendamento não é, enfim, ele era o contrato de arrendamento que semannicar e o contrato de arrendamento não se élémente. 4% da parte de arrendamento não se parou de auto-rependimento. É o que há me interrompe de guardar o contrato de arrendamento não é. Por exemplo, há algumas outras pessoas que estão dando um obter-se e o pacato, a vizinhança dava-se bando. Tínhamos aí tudo. O comércio, as lojas tradicionais, mas neste momento está tudo a acabar por causa do alojamento local. Estão a despejar pessoas. Por exemplo, lá no Beco tem mais de 15 alojamentos locais. Continuam as obras, continua a distribuição no interior das casas. A maioria das pessoas está a sair daqui. Ali, na rua dos Comédios, havia lá um prédio que foi comprado. Tinha três andares de pessoas que tiveram de ser de ir embora. Quis comprar-me o prédio só para ter visto os gols de certeza, porque já estava abandonada há uns três anos, continuou vazio. Eu vejo meus colegas da Universidade, pelo menos quatro, que foram despejados. Eles não foram despejados, dizem. Os senhorios, não houve como renovação de contrato. O senhorio disse-me, ou compra ou sai. Dizemos que o senhorio disse-me, hoje você está preocupado. Mas, por exemplo, um comentário de irmão, o senhorio disse, é muito bom, os seis e três anos. Então, o senhorio disse, por exemplo, de um comentário da sua casa, se o senhorio disse, que o senhorio disse antes. que é um comentário ou não tem como renovação. Eu não teve como renovação, mas o senhorio disse, ou seja, não é por não pagamento ou atraso nas rendas, mas é com oposição à renovação. Porque com a maioria dos motivos para solicitarem o processo para depois, no Balcão Nacional de Arrendamento, a maioria é por não pagamento ou atraso das rendas, ou seja, assumiria o ícone de não pagar. Mas entre 2014 e 2017 houve um aumento de motivação, é simplesmente oposição à renovação do contrato. E temos aqui também mais alguns exemplos que ilustrem essa questão. Tínhamos um contrato de dois anos nesta casa. Esse contrato, quando cessou, nós recebemos uma carta de oposição à renovação automática do contrato. E depois entramos em conversas com o senhor. Então percebemos que sim, poderíamos ficar mais um ano, mediante uma subida de renda que não era negociável, que eram mais de 258 euros de uma assentada só. No nosso imaginário, começou a acontecer que, muito possivelmente, eu não iria renovar o contrato mais um ano, uma vez que as rendas continuaram a subir exponencialmente em Lisboa, e nós vivemos numa casa fantástica, um mundo maravilhoso. Em Fevereiro, eu comecei à procura de casa. E, embora soubesse que as coisas estavam terríveis, acho que, no fundo, não imaginava muito bem aquilo que me esperava. Em Março, quando eu achava que já tinha a minha solução resolvida, percebo que, afinal, não vou conseguir ir viver para a casa como uma coisa. Porque o senhor e eu também se opôs à renovação do contrato dela. E, então, comecei a ver, encontrei coisas como, por exemplo, um T1 a 650 euros, pequenos, que eu nem sequer fui ver, porque isso são dois terços do meu ordenado. Depois, aqui, pronto, se são alguns exemplos, agora vou pôr um pouco de outros, deixarei-te para a discussão. Porque se tu, antigamente, supostamente o arrendamento te poderia dar essa segurança, porque dava essa estabilidade, então isso não te preocupava, ele hoje não te dá isso. A única maneira de tu imaginares essa possibilidade de segurança é teres uma casa tua. Eu nunca tinha imaginado isso para a minha vida. Nunca tive essa coisa de ser proprietária da minha casa. A questão é que percebi que tirei, possivelmente, muitas dificuldades de acesso ao crédito bancário, porque não tenho um contrato, não tenho um trabalho estável e, portanto, tenho uma margem muito curta, tendo em conta o que são os preços de habitação para poder pedir um crédito bancário. Portanto, isso agora também é uma grande questão. Ou seja, os processos podem não ser apenas de expulsão, no sentido de que as pessoas estão obrigadas a abandonar a casa, e depois não encontram outras soluções porque não têm dinheiro para pagar as rendas. Mas também no arrendamento deixando de se encontrar soluções. Muitas vezes também a exclusão do crédito bancário também é uma forma de, ou seja, não ser possível resolver a situação habitacional porque também não é uma opção, não seriam as condições para essa vida. Também os resultados do inquérito, outro dos itens para perspectivar uma mudança de casa nos próximos 5 anos, era por não conseguir pagar a renda ou o empréstimo. E, neste caso, apresentam os resultados daqueles que apresentam este motivo e a mudança não é desejada, a mudança não é desejada. E vemos aqui, então, por exemplo, para a área multropolitana de Lisboa, 17% dos que perspetivam que não vão conseguir pagar a renda ou o empréstimo, por isso é uma oportunidade de casa. Neste caso, consoante o regime de apretação, 17% dos que residem em habitação própria com o empréstimo, perspetivam que não vão conseguir pagar o empréstimo, por isso é uma oportunidade de casa. 75% que vivem em casa arrendada, regime privado, também perspetivam que não... Ou seja, são... 12 arrendatários que são de 74% de empréstimo e ainda dos residentes em habitação social. No Porto, são 100% dos arrendatários e no restante território nacional, 23% dos residentes em empréstimo e 76% em casa arrendada. Outros descertos para ilustrar. Vou ao supermercado e se calhar até comprava, ah, para a caixinha, ou para não sei o quê, mas não compro porque não dá. Se não pagas, vais para a rua. Se não pagas o empréstimo, eu falo a espetar depois de um processo de... e tens de sair da casa. Só agora fui expulsa de uma e pago mais do que devia em outra. Só agora é que isso tem um grande peso no meu orçamento é que percebo que se calhar era bom que tivesse tido uma casa e vejo muito a possibilidade de ter essa certeza. Chegávamos ao final do mês, não tínhamos dinheiro para pagar a casa. Em dois anos, posso dizer que corriva umas quatro casas alugadas. Não conseguia pagar. Estamos a falar de casas tipo T1, 600 euros e sem recios. Nunca me passaram recios. Eu vi casas lá em Cavs, sem janelas, por 300 e 400 euros por mês. Mas assim, coisas assustadoras que até eu me sentia mal quando me travou. Agora, continuando também fazendo mais esta discussão, os processos de expulsão e de segregação também podem estar na origem da situação, neste caso da expulsão, podem estar na origem da gênesis da situação ambientacional ou do regime da ocupação atual. Que é, por exemplo, o caso das construções dos bairros que têm de ser diminuídos. Foi um bairro que as pessoas construíram com as suas próprias mãos. Fizeram daquilo as casas que penetriam, com as divisões que queriam. As pessoas não tiveram opção de escolha. Simplesmente chegaram ali, precisamos dos terrenos, mas arranjamos umas casas melhores. Aqui fizeram uma mistura de bairros, fizeram pessoas inteiras. A minha avó era idosa e teve que ir para um sexto andar. Não sei se ela já tinha visto alguma vez um elevador na mina. Mas teve que andar de um elevador até um sexto andar. Sete dias depois de vir para cá, faleceu. Não aguentou o choque da mudança de casa. Subiu a tensão e faleceu. Nem sequer aproveitou a casa. E no caso, agora há mais alguns excertos, de pessoas em situações mais precárias ainda de habitação, para os quais conseguimos identificar sucessivos processos. Não tínhamos alternativas mesmo. Pedimos habitação social, mas nunca tivemos esse direito. Tentamos arrendar uma casa, mas não tínhamos condições financeiras também. Era impensável que o meu orçamento não tinha trabalho, não tinha como pagar. E depois pedem muitas coisas que eu não tinha. Pedem um fiador, pedem um trabalho fixo, pedem meses de calção. E depois pelo telefone as pessoas pensam que nós somos uma coisa, e depois quando aparecemos, já não aceitam. Então optamos por metermos a relote e a vivermos. Depois a Câmara Municipal foi retirar o relote que não tínhamos para onde ir. Então, como tínhamos aquela arrecadação de prédio, nós metemos ali naquele buraquinho. Não tinha janelas, não tinha caça de banho. Só tinha um portão e uma ordem de lanter. Demos a ordem do despejo. Uma ordem judicial do despejo em que tínhamos que deixar a casa. Neste caso, a casa era arrendada, mas foi expropriada a assumir. Disseram que se não saísse durante os 30 dias, que ia lá a polícia retirar, porque era obrigada a sair, porque aquilo não era propriedade minha. Então foi o que eu fiz, tive que sair. Saí, mas sem opção de escolha. Tive que ocupar uma casa da Câmara, porque não tinha para onde ir. Eu não caio com o meu agregado em casa de ninguém. Sou eu e o meu marido e mais 4 filhos. Não cabemos em casa de ninguém. Há muitas casas vazias que estão fechadas há anos. Houve uma senhora que disse que tinha no seu padrão de mar uma casa vazia há 10 anos. Uma casa de 10 anos fechados. Isto tudo casas da Câmara. Esses 10 anos já era para mudar a vida de muita gente, de muitas famílias. A minha filha mais velha, que já se vai percebendo, o meu filho também. Tanto que quando viu o aparato todo que se passou no bairro, perguntou-me se era hoje que iam para a rua. Eu disse que não. Mas eu também não sei se estou a enganar, porque não sei se é verdade. Quem ocupa a casa não é porque querem, mesmo porque não tem para onde ir. Pronto. E deixava agora a discussão. Qual é o papel para que haja justiça em inclusão social e na discriminação do acesso à habitação? Qual é o papel das políticas públicas dos atores económicos e dos atores sociais? Temos dúvidas? Sim, tem dúvidas. Na questão de, por exemplo, de facto, as políticas atuais vão no sentido também de mobilizar os agentes económicos e financeiros para a resolução das questões. e também isso depende da adesão deles e da forma até que ponto é que querem seguir as estratégias que são também. E, por exemplo, para as pessoas com menores rendimentos e a questão do rendamento, quando não há locais onde se possa ver a oferta de rendamento existente, existe. Não são também propriamente as imobiliárias que vão aconselhar as pessoas ou andam a fazer esse trabalho todo. Quando muitos deles trabalham para melhorar a comissão e, possivelmente, uma venda da casa será mais... Mas, enquanto sociedade civil, todos nós... Eu acho que aqui era mesmo promover a discussão... Não tenho muito... Fechou? Sim. Encerrado? Acho que sim.